O sapo não lava o pé, violão, tá? Dois acordes, Lá maior, Mi com 7, Lá. Bem fácil, ó, batido. Polegar, dedo, polegar, dedo, não lava. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Bem devagarinho. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que isso é? Pronto.